Se você não conseguir passar a cantada em 5 segundos, ele vai te dar um beijo. 5, 4, 3, 2, 1... Errou, vai! Pergunta meu câmera se pode beijar nessa festa. Pode câmera beijar nessa festa? Não! Por que que não pode? Family Friendly! Ninguém liga não, é. Que não pode beijar não. É coisa de amigos. Beijar amigo? É, beijar é coisa de amigos. Eu não sei. Fala rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Chega, se inscreve, porque começa agora mais uma matinê da The Choice. Uma das melhores matinê do Brasil. MC Rick, MC Josh, MC quem mais? Se toca Wesley Gonzaga e muito mais. Vem pra melhor, se inscreve no canal, rumo a 100 mil inscritos. Começa agora. Agora eu vou falar com... Fala seu nome aí. Cauã de cabelo rock. É, oi. Quem falou que tá bonito? Eu, minha mãe. Sua mãe? As mulher que eu peguei. Como é o nome da sua mãe? Cíntia. Que mulher que você pegou aonde? Peguei umas seis aí. Não pode não, você aqui é evento Family Friendly. É, mãe. Tá ligado. Sua mãe sabe disso? Sabe, né? Lógico. Fala assim, oi mãe, desculpa. Não, desculpa não, porque tem que pegar mesmo. Pode não, só que é Family Friendly. Fala, evento Family Friendly. Evento Family Friendly. É o quê? É isso aí mesmo. Então, ó, ele hoje veio de cabelo rosa. É pra destacar, pra todo mundo... As meninas ficarem de olho, é? Eu. Como é que aquelas ali já tão de olho? Esquece os caras, olha as meninas. Esquece os caras. Lindas. Eu falei pra você olhar, ela até escondeu, ó. É, é bonitinha. Ela não achou legal, não. É bonitinha. Dá um beijo no rosto dele, vai. Pera aí, dá um beijo. Que viadão bonito, hein? Olha, você viu que bonitinho? Joga uma moeda na minha mão aí, mais uma. Pode não, só que é evento de família. É, evento de família. Chama alguém pra vir aqui entrevistar comigo, vai. Chama essa menina aqui ó, essa aqui ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Não! Tem beijo não, vem cá. Vem, como é que é? Fala. Essa menina já pegou 15. Essa aqui? Vem cá, vem cá. Conta aqui, que história é essa que ele tá falando aí? Aqui não pode. Eu não beijei ninguém, não. Fala seu nome. Fala assim, oi gente, tô aqui mais uma vez. Terceira vez, né? Terceira vez no canal. Terceira vez no canal do JB, né? Pegando geral das outras. Não, não tô pegando ninguém. Mentira, né? Nesse evento você sabe que não pode, né? Não pode. Aqui é o pessoal mais family friendly. Sim, sim. Então fala, family friendly. Não. Não? Fala, mãe, eu não beijo ninguém. Mas minha mãe sabe. Sabe o quê? Não, mãe, eu não beijo ninguém, mãe. Vem de onde? Vem de onde? De Garapé. Diretamente de Garapé, a terra das abóboras. Não, não é você não. Não? Lá é o quê, então? É uma pequena cidade, humilde. Pequena cidade, o quê que tem de bom lá em Garapé? Nada. Nada? Vem, quem vem agora? Vem cá, vem cá, chega aqui. Vem cá, fazer um brinde, nós dois chupando. Aê, bom. Você não tá chupando? Tô. Então eu também, tá tranquilo, né? Tô. Deixa lá uma mensagem pra quem tá na sua casa agora. Ô mãe, te amo, você tá ligado, né? Nós é fechamento sempre. Peraí, você ama a mãe dele? A mãe dele é nossa. Mas quem é a história? Você não ama a minha mãe, não. Esse cara tá mentirando. Conhece ele? Conheço. Pelo menos mal, pelo menos. É amigo seu, né? É melhor um que ele conhece do que ele não conhece. É melhor um amigo pegar sua mãe do que um desconhecido. Ele não pega minha mãe, não. Ah, pega não? Pega não. É seu pai que pega, né? Vai pegar o B.O. Vem, você é quem? Ana Clara. Ana Clara nem esperava que ia ser entrevistada, né? Não. Do nada assim, né? Aham. Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Reportagem. Reportagem pro jornal? JP. J quem? J... JP. J que? J aí, ó. JP00. Isso, agora sabe. Tá me seguindo lá no Instagram? Tô. Sabe que o canal vai bater 100 mil hoje? Não. Não? Não. Tá inscrita no canal? Tô. Tá não? É mentira. Se eu olhasse o celular agora, não tem. Tem certeza? Não. Não, tá vendo? Fala pro pessoal se inscrever no canal. Já chupou hoje? Quem? Não, picolé que eu tô falando. Tá. Que isso, tá assustada? Toma, vai chupando aqui, toma, vai. Aí é um pra você chupar. Falou obrigado gente, vou chupar agora. Obrigada gente, vou chupar picolé. Ele aqui é um aqui. Chupar quem? Uma menina na mão do meu mano aqui. Pergunta meu câmera se pode beijar nessa vesta. Pode câmera beijar nessa vesta? Não. Por que que não foi? Family friendly. Ninguém liga não, é. Aqui não pode beijar não. É coisa de amigos. Beijar amigo? É, beijar é coisa de amigos. Eu não sei, velho. Sabe a cara de sem graça? É isso? Ei, pode? Tá podendo? Jamais. O que você acha do que ele falou aí? Não pode não, ele nem existe isso não. Não tem nada a ver. Não, às vezes pode. Beijar amigo tem que ser desconhecido, né? Não, ei. Como é que é o negócio? Ele que tem que arrumar, olha. Quando é assim é virgem, né? É virgem, é virgem. Virgem! Virgem! É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Não, calma, vem cá, vem cá. Pode ser, pô. Eu posso te ajudar. Eu nasci pra ser padre. Nasceu pra ser padre. Nasci pra ser padre. Então deixa uma mensagem pra esse pessoal que sai beijando em festa e não pode. Pessoal, padre é o caminho. Também, o homem é padre mesmo. Vem, fala. Ai, é o frango de macumba! Tropa do cabelo azul? Você tá ligado, né? Não, agora é sério, vocês tão achando que tá legal esse cabelo azul? Ah, viado, pra mim tá, né? Vamos saber, o que é que você está achando, o que é que você está achando desses meninos do cabelo azul? Feio! Aí, não tá legal. Ela não pode falar muita coisa, né? Nossa, sacanagem. Ela é uma menina bonita. Ela é doida, em que lugar, viado? Você sabe que se você der em cima dela, ela vai te dar um fora, né? Ah, tanto faz, é normal, é isso mesmo. É normal. É mulher o que não falta. É mulher o que não falta. Fala você, fala. Me ajuda, eu sou bebezão, mano. Você quer o que, um beijo? Quero. Ah, não é meu. Não, não. É de outra pessoa, né? Escolhe alguém. Tô fazendo ele escolher, mas não pode beijar aqui não, nessa festa não. Essa. Ah, é uma menina bonita, né? Quer falar uma coisa pra ela, então, legal? Pode ser. Qual que é seu nome? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fala seu nome. Jasmine. Tem nome de flor. É do Aladdin. Você já chupou hoje? Hã? Já chupou hoje? Toma, vai chupando aqui. Tô segura pra mim? Tô segura pra mim, vai. Olha nos olhos dela, fala uma coisa bem bonita pra ela e convença que ela seja o seu futuro amor. Futuro amor é lá na frente, hoje não pode, vai. Gata, você não é lutadora, mas não canteu meu coração. Horrível, horrível. Péssima, né? Horrível. Por isso que é virgem. Fala outra, mais uma chance, vai. Ih, ele tá colando. Não serve, né? Vou chamar outra. Vem cá, menor, vem cá. Oi, ela namora do nada assim, ela namora e veio. Vem, fala. Fala aí, você tá bom? Bom, eu sei. Quando você cortou o cabelo? Quarta-feira. Mas onde foi? Cavearia, mas de quem? Do meu mano Pepe. Gostei do pezinho, hein? Chave. Cara de sensual, cara de sensual. Cara de sensual, fala. Você não é picolé, mas eu quero chupar todinha. Que isso? Você não pode falar um negócio desse aqui no canal, não? De jeito nenhum. Peraí, peraí, calma. Fala assim, gente, eu sou o Grilin. Eu sou o Grilin. Filmo físico do menor. Filmo físico do menor. Vai na passarela aqui, faz um desfile aqui, vai. Ó. Que que é isso? As mina pira, as mina pira. Fala alguma coisa, vai. Eu vim aqui só pra poder aparecer no seu canal. Fala lá uma mensagem. Oi, eu estou na TV, mas aqui no YouTube. Mas é isso, se inscreve no canal JTVTV. Eu sou o Grilin. Grilin, falou Grilin. Agora veio aqui o zagueiro do Flamengo. Como é que chama? Valdir Luiz, como é que chama? Davi Luiz. É, oi, Davi Luiz. O que você faz da vida? Eu jogo bola mesmo. Joga mesmo? Sem brava. Falando sério? Ó. Não, quem joga faz sem bola. Boa, três, três. Com um plástico. Tá maneiro, né? Tá ligado. Pensa em jogar em qual clube, assim? Ah, o que me chamar eu tô indo. O que me chamar tá indo. Cruzeirão. Segunda divisão ninguém quer, né? Mas dá pra ir, né? Acho que eles pagando uma cesta básica. É o que tá pagando lá, inclusive. Não paga mais que isso. Você veio com esse mano aqui? Vim mesmo? Sabe quem que é esse cara? É esse aí, oi. Quem que é esse cara? O editor dos seus vídeos. Ele que edita. Vocês vão conhecer agora o editor do canal. Ele era da sua escola? É. Cresceram juntos? É, oi. Aquelas coisas de troca-troca? Não, nada é sério. Isso não, né? É, porque geralmente quando cresce junto tem. Nesse caso aí eu não cresci com ele não. Ainda não fez, um dia vai fazer. Não, você é louco. Você já fez? Normal. Você já fez? Ah, então eu vou fazer bem... Bem lá na frente, né? Bem depois. Agora vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer agora. Sabe quem é esse cara aqui? Ele é que edita os vídeos do canal. Eu? Eu gritei lindo, ai. Fica ele num pedacinho de pão de... Esse negócio aí? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fala seu nome. Beatriz. Beatriz e você? Richard. Esse é o Richard que edita os vídeos do meu canal. Já pode comentar aí o que que ele tá fazendo de errado. Ou então parabenizar. Pamela, né? Não, Beatriz. Beatriz foi o que eu falei, é a mesma coisa. Não, não é. Vem de onde? Eu venho daqui. Passa nele. Veio daqui. Sabe nem o que que tá falando. Tá louca de suco, né? É. Passa nele a cantada do... Como é que chama isso mesmo? Como? Algodão doce. Vai nele a cantada do... Algodão doce, vai. Tem que ser do algodão doce? Qualquer uma então. Pega na mão dele, vai. Minha mão tá toda melada. Sem problema. Pega na mão dele e passe a sua cantada, vai. Pera aí. Olha pra ele. Eu não sei. Não interessa se você não sabe. Passa a cantada, vai. Se você não conseguir passar a cantada em 5 segundos, ele vai te dar um beijo. Falou? 5... 4... 3... 2... 1... Errou, vai. Aeee! Vamos, vai. O que que você quer? Pera aí. Agradece lá a todo mundo que você ganhou um beijo, vai. Já é rapaziada, ó. É nóis. É isso aí, vem. Meu primo ali, ó. Não pegou ninguém, tá ligado? Vem cá. O primo dele que não pegou ninguém. Vem. É, não quer. Vem cá. Você. O negócio é você. Namora? Cadê sua namorada? Ei Ana Júlia, te amo vida. Frango! 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 É pro meu primo. Meu primo não beijou ninguém, hein? Você não é frango não? Então fala gente, eu não sou frango. Eu não sou frango, eu sou apaixonado. Eu sou camisolão, fala. Não, eu sou camisolão. É a mesma coisa, apaixonado, camisolão. Vem, uma mulher apaixonada agora, vem você. Vem cá, qual é o seu nome? Lara. Lara de onde? Tá aqui, ué. Você mora aqui no clube? Aqui no clube? Lara que mora aqui no clube e hoje você tá apaixonada no caso, né? Tô, tô apaixonada. Por quem, por quem? Ah, não posso falar não. Fala o nome dele. Lógico que eu não posso falar. Tá pegando ou tá só pegando? Só pegando. Mas você não pode falar o nome dele? Corno! 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 Ele é... Ai, tá vendo o que você fez? Você podia ter falado o nome dele. Tadinha, ele é corno. Hoje aqui então você tá 0800, né? Corno sim. É corno.